Todo sábado aqui na Praça da República acontece um encontro cultural fantástico. Além de ser ao lado da Estação República do metrô e com um policiamento efetivo, você encontra o Terraço da Barão. Um espaço super agradável com músicas ao vivo de muita qualidade. Pra você e seus amigos, sua família e aquela companhia agradável no final de semana. Venha conferir Terraço da Barão!